Hoje, segunda-feira, começa a transição da fase vermelha para a fase laranja Mas bora lá, bora mostrar um pouquinho como está a cidade, como está o trânsito E como estão as coisas aqui nessa fase de transição Lembrando que agora os comércios de maneira geral estão abrindo com algumas restrições Mas estão abrindo e bora lá, o que dá para perceber é que o movimento de carros já aumentou um pouco mais Já está maior do que estava antes E que bom que a vida está voltando ao normal Porque a gente não vê a hora da vida voltar ao normal A gente voltar a fazer o que a gente fazia antigamente E com certeza isso ajuda bastante Principalmente o comércio que vem sofrendo muito Nesse tempo de pandemia Nessa época de pandemia E com certeza Isso daí já é uma boa notícia para todo mundo Falando nisso aí Praia já liberada Está tudo aí Mais ou menos Voltando, né Legal aí que Eu vou passar, né Estava tendo bloqueio Aqui na Praia Grande No começo da cidade Aqui na entrada Vocês vão ver aí Que nessa mudança de fase Não tem mais esse bloqueio, né Deve ser bem melhor aí É bom Porque a pessoa vai poder descer aí Para a praia Vai poder descer mais Tranquilamente Eu não sei se vai ter bloqueio nos outros dias Mas eu sei que hoje Exatamente hoje aí O bloqueio não está tendo Então O que vai acontecer Não sabe aí se Depois vai ter bloqueio Depois vai voltar o bloqueio Mas Por enquanto aí Sem bloqueio para o pessoal, né Sem bloqueio aí Para quem vem de fora Sem bloqueio para a gente aí Que faz Esse caminho Todos os dias, né De ir para São Vicente Voltar Só que vai para Santos Aí trabalhar E voltar Então não está tendo Bloqueio nenhum É, não sei se Quarta-feira aí Que é feriado Vai ter bloqueio Se final de semana aí Vai ter bloqueio Mas O importante aí Que hoje Pelo menos aí Está sem bloqueio nenhum Tomara aí Que Continue assim, né Continue sem bloqueio Porque senão É complicado, né É bom aí Porque A gente consegue aí Trabalhar Lembrando que o shopping Também voltou a trabalhar hoje Estou passando Bem pertinho dele Por isso aí Me veio a lembrança Mas agora eu vou Passar um pouquinho Pela Costa e Silva Passar um pouquinho lá Para ver como estão as coisas Embora A maioria das coisas Sejam fechadas Na Costa e Silva Que o comércio lá abre A partir das nove horas E agora ainda é Antes das nove Então não Não tem coisa Muito aberta ainda E também tem os horários, né Os horários aí Alguns estão abrindo Um pouquinho mais cedo Outros um pouquinho mais tarde Então Dependendo do horário aí O comércio aí Não está aberto De maneira geral Mas a gente vai Mostrar isso daí Na prática aí Para vocês Verem aí E observarem Como é que está o comércio Como são as coisas Aqui na Praia Grande Principalmente o pessoal aí Que é de fora, né Que vem porra Aqui na Praia Grande Já acaba Tirando um pouquinho Dessa dúvida De como está o comércio E aqui está bem Engraçado em relação ao tempo Da sol Aí depois Caiu uns pires de chuva E hoje A previsão era de chuva Previsão de tempo feio Mas o tempo está até Bem bonito Viu O tempo está bacana O tempo está gostoso Aí o tempo está legal E que bom, né Que bom que está assim Está vendo As lojas Já estão Abrindo, né As que abrem mais cedo A loja de tinta aberta Então aí Muita coisa Já vai abrir novamente Loja de móveis Carregada Móveis Então ainda bem, né Graças a Deus Que as coisas aí Estão voltando ao normal As lojas aí Abrindo as portas Mas o mais importante mesmo É a gente tomar Bastante cuidado A gente tem que tomar muito Mas muito cuidado mesmo Por conta disso, né Por conta do vírus Para o vírus não espalhar Mais ainda E sair somente Se for necessário Por enquanto aí Porque O mais importante É a gente cuidar Da nossa saúde Ter uma saúde boa aí Para aproveitar, né Aproveitar a vida E a portuguesinha aí Falando Falando sempre, né Mas tá Bem Tranquilo, né Mas acho que daqui a pouco O centro vai encher Nela A gente já vê aqui A maioria das lojas aí Os locais Estão abrindo Ou seja E daí Retornando Ao novo normal, né Todo mundo de máscara Álcool em gel Mas o pessoal aí Já voltando A circular No centro da cidade O que é bom O que é importante E que com certeza aí Ajuda As pessoas aí A fazerem a sua parte, né Acho que O mais importante é isso Todo mundo aí Colaborar, né Para que os números Desçam da pandemia Mas como eu sempre falo, né O grande problema Na minha opinião aí É o transporte público O transporte público aí Fica muito cheio Fica muito lotado E acaba É Causando Grandes transtornos aí Para a população De maneira geral Chuvinha Começou aqui na praia, né A chuva Aqui Parece que vai Ficar o dia inteiro, né Indo e voltando aí Então vai Fazer parte aí Do nosso Dia Chuva, né Chuva aí vai É E voltar na cidade Faz parte também, né Previsão de chuva Até pra quinta-feira Então Capaz de chover Bastante aí Me dizem que Esses três meses aí Vai ser Três meses Bem chuvosos Opa Vai ser três meses Bem chuvosos aí Então vamos Aguardar, né Vamos aguardar aí Pra ver se vai ter Tudo isso de chuva Daqui a pouco Acho que as lojas maiores aí Começam a abrir, né Ontem aí As lojas já Puderam abrir, né É uma grande maioria Então A gente acredita aí Que Logo logo As lojas grandes aí Já Vão abrir, né A gente Vê que tem já Um pessoal Esperando mesmo, né Que trabalha nas lojas Outras vão Funcionar em horários Diferentes Então Depende muito aí Da loja, né Depende muito da Empresa Mas Pelo visto aí A grande Maioria Já vai voltar, né Então É muito bom isso Porque Tá complicado, né Sem perigo aí Sem renda Fica ruim pra todo mundo Lembrando O pessoal aí Tem um carrinho de praia Já pode voltar A trabalhar, né Então Pra gente aí da praia também As coisas já Prometem aí Ficar boa, né Pelo visto aí As coisas vão Ficar melhoradinhas Nossa Um arco-íris aqui Eu vou até Dar uma parada aqui Pra Tirar algumas fotos Aqui no boqueirão É muito bonito, né O arco-íris aí É uma coisa Que acontece só de vez em quando Olha que bonito Ele Saindo ali, né Não sei se tá dando pra ver Tem um carro na frente Mas Vou Parar o carro aqui Vou fazer um vídeozinho E mostrar Esse lindo arco-íris aqui Na praia grande Sol e chuva, né Dizem que é casamento de miúva Mas olha só Como é que já tá Veitando bastante Aqui também, né Então acaba Acontecendo aí De tudo, né Na praia grande Comecei aí Com o solzão Agora com esse Vento aí Com essa chuva Mas é legal, né É bacana É gostoso Eu gosto muito desse clima Gosto muito aí Desse tempo E é Sensacional, né Eu só tô Esperando ali Parar Pra gente Mostrar Mas é isso aí Espero que gostem Aí depois a gente Faz uma montagem bacana Aí pra mostrar Tudo isso daí Pra vocês Mas é isso aí Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo